Ixi a gordona, ai meu deus do céu, bata essa gordona, joga o cabeção, meu deus é o boss deles, nossa mano Salve, salve galera, aqui é o Razi, bem vindos a mais um vídeo de Dino Bash Bora jogar, bora continuar aqui galera, nossa aventura Bom, como havia prometido, a gente ia comprar o T-Rex, galera, a gente comprou o T-Rex, a gente comprou não, a gente comprou o T-Rex, não, a gente comprou diamantes pra comprar o T-Rex Só que, um amigo meu, o Baleia Doidona Explode, ele falou que se você jogar a fase 17, o T-Rex ganha um desconto, porque ele aparece nessa fase e ai ele vem com 10% de desconto Tá parado assim, ou 50, não lembro, que da hora, nem precisou, vamos ver lá, ok, vamos ver, ai ó, descontinho de 50%, valeu ai Baleia Vamos comprar então, hahaha, conseguiu o desconto meu irmão, ele ganha 500 de moeda aqui, recatado recompensa e depois tem que matar com as bolonas ali, que a gente já vai completar também E de congelar, então eu não vou tirar o congelar desse episódio aqui não, ó lá, ó lá, a gente tem o T-Rex, bora, o T-Rex, nossa e pra fazer a melhoria dele é só de um diamante A galera falou pra mim não comprar, porque vai vir um outro T-Rex ai mais pra frente, que não precisa de diamante Mas eu quero o T-Rex agora mano, não quero daqui a pouco, eu quero agora mano, agora mano Ó, vamos fazer uma, a gente vai substituir o Rambo pelo T-Rex né, é, ó galera, o pessoal tava falando pra mim tirar o Resmungão e o Raptor Meu Raptor tá com 200 de vida e 20 de dano véi, como assim tirar o cara véi, não véi, não, e outro, não tem outros bonecos, agora eu vou usar, agora talvez eu tire o Raptor Mas o Raptor eu não posso, é, talvez eu tire, eu vou, eu vou dar um upgrade no Cuspidor então, tá bom, beleza Depois a gente volta pra upar o Tricerato, e a gente vai pra cá pra frente, que a gente tem quem pra abrir? O Estego galera, a gente tem o Estegão galera, vamos tirar aqui, vamos botar o Rex Uhum É, oito É, eu acho que dá, vamos jogar um assim Beleza É, aquela das pedras, é com a pedra que rola né, beleza, não é com essa pedra aqui não Vamos tentar destravar o Estego, vamos ver se a gente consegue Vamos ver as cavernas de fogo a caminho, eita, ferro Beleza A galera falou porque eu usei a chuva e usei a pedra, tem que usar mesmo galera, tá aqui é pra usar mesmo véi, não tem essa não Vamos usar, vamos usar o que a gente tiver pra usar Aí ó, pra usar mesmo cara Beleza, beleza, beleza Vamos deixar juntar aqui a galera, a gente vai pegar todos eles aqui ó Aí Bem certinho Já é, despedi tudo Agora eu já chamo o Tricerato Já vou botando carinha por trás dele Vamos E vamos Beleza, agora é guardar, juntar a grana pra chamar os outros caras, porque agora tá pesado hein Agora tá pesado o baralho, o baralho tá pesado, o deck tá pesado Boa Jogar pedra até a morte, que a pedra é só cooldown né Beleza Vamos lá, cospe, cospe Vamos pegar um Um bicho desse aqui, pra ele dar aquela limpada legal mesmo Pra poder avançar os nossos bichos, ah não, o Tricerato já morreu véi Aí, boa O Tricerato já morreu, então eu vou pegar o Rex, vou juntar pra pegar o Rex, galera Vou juntar pra pegar o Rex Ó, só pedrona que voa Só pedrona que voa 18, vem Rex E agora vem uns por trás, aqui uns cuspidou por trás O Rex é boladão hein Ah, os caras tá enchendo a vida ali, mano, cadê esse cara do gelo? Esse maldito Tosso, trouxa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, Rex Agora eu vou colocar um monte por trás, galera Do cuspidou por trás do Rex O Rex é forte O Rex aguenta Não é que nem o Tricerato, que é fraquinho Opa, maçã Tem aqui Homem de fogo ao caminho, homem de fogo ao caminho Vixe, mano Pedregulo neles, pedregulo neles Vamos chamar esse cara aqui Que ele vai fazer o arrastão Olha lá Os caras são zicos, galera Vem logo, mano Vem, senão eles vão matar todos esses caras Aí, aí, aí Esse cara é zica Esse cara é zica Olha lá O Rambo passou por aqui Passou pela sua fase Vou chamar outro de Rex Se dane Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cosp, 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 cosp É difícil, é difícil Tem que chamar, tem que chamar Tem que levar os Raptor Porque os Raptor, eles são É... Fracos, mas eles conseguem dar muitas mordidas, cara Tem que ser eles mesmo, galera Não adianta Tem que trazer os Raptor de volta Apesar que o barulho tá bom Acho que eu vou tirar o Tricerato O Tricerato, ele... Ele é a mesma coisa do Rex Ele fica pelo Rex É, vou tirar o Tricerato Vou trazer o Raptor de novo Eu não tenho tanta carta assim Apesar que a gente vai ganhar o Estego, né? Tem que ver o Estegão Olha que seu maldito Ai, pra que que eu joguei essa daqui? Era só jogar um congelar nele Que ele é fraquinho O novo Dino chegou Estegão sarva Olha lá, Estegão Olha, Estegão A cara dele A cara dele Estegão, cara Que da hora Olha Rex, Estego de abacato O bicho tá pegando, velho Caraca, que da hora Que da hora, Estego, galera Gostei muito Ah, não, vou ter que ter esse bicho Vou ter que ter, cara Vou ter que ter Tomar que não seja diamante, velho Mas se for Vamos lá ver na loja Não, não quero comprar isso aí, não Sai fora Eu não usei a pedra Ah, não, eu tenho que só matar com pedra Ah, pra congelar isso aqui Que era do gelo Beleza Eu vou só usar uma magiazinha Era qualquer pedra Matar com qualquer pedra Precisa ser de rolar, não Cadê o Estego? Quatro mil Vamos lá, galera Vamos lá Cuspidor completou o treinamento Muito bem, cara Nem vou gastar Nem vou gastar Porque é o seguinte Sai você e vem você, meu amigo Então Eu puxo o T-Rex E entupo ele de Deixa eu tirar tudo aqui É esse cara Aí vem o Rex Quero que venha o Rex aqui, mano Ah, tá bom Não vem Beleza Os cuspidor vem por trás do Rex Eu jogo um Cabeça Um Desse aqui, ó Um Rambo Pra limpar E encho de rápido É isso aí Vamos lá A gente vai conseguir o dinheiro Pra conseguir o Estego, hein Ha 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 Vambora E aí a gente vai testar o Estego Mais uma batalhinha Pra testar o Estego Galera, eu quero agradecer a vocês aí Pelo imenso apoio que vocês estão dando Pra Dino Bash Tá ganhando muito like A série com maior número de like Então, por favor Eu peço que vocês que gostam de Dino Bash Continuem apoiando, galera Que quanto mais vocês apoiarem Mais vídeos de Dino Bash vai ter Isso serve pra todas as séries As séries que tiver mais like Vão ganhar mais vídeos durante a semana Então, se você gosta de uma série Dê like Mostre pros seus amigos Compartilhe Espalhe Porque aí, quanto mais você Deixa eu juntar aqui pro Rex Quanto mais like tiver Mais episódio vai ter Certo? Essa é a moral da parada Eu vou fazer assim agora Porque eu preciso muito Que vocês deem like, galera Vocês não tem noção de como o canal É necessário pro canal Então, eu preciso muito Que vocês me ajudem Dando like em todos os vídeos Como eu não posso falar pra vocês Dar like em vídeo que vocês não gostam Porque isso é meio Escroto, né, galera Dar like em vídeo que vocês não gostam Então, eu peço que vocês deem like O maior número de likes Na série que vocês gostam Tá ligado? Que aí ela vai ter Mais vídeos Consequentemente Eu vou trazer mais vezes Porque vocês estão apoiando Vocês estão apoiando Oh, eu joguei Ah, eu gastei errado Deixa eu jogar isso aqui Pra congelar Ele só pegou um, cara Caraca, eu não acredito, velho Só pegou um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá tranquilo Congelar com esse aqui Também dá certo Também Vamos jogar esse cara aqui Ele vai vir já de frente Bater de frente Vamos ver Vou colocar mais pra trás Eu nem vou usar pedra Vou colocar mais, ó A gente já travou os caras ali de novo Olha lá Ele vai vir Rapelando, rapelando Vamos garantir nosso Rex Pra ele não morrer Com os cuspidor Um monte de cuspidor atrás Certo, galera? Então estamos combinados A série que vocês gostar Deem like Muitos likes Like demais Ixi, a gordona Ai, meu Deus do céu Bata essa gordona Joga o cabeção Meu Deus, é o boss deles Nossa, mano Nossa Conjela essa gorda Meu Deus do céu Ela vai destruir tudo Ela vai destruir tudo, galera Tudo Joga tudo quanto quer Bomba em cima dela Nossa Ela defende Ela não aceita bomba Joga a pedrona Pedrona A pedrona não tem como Pedrona A pedrona não tem como Cara A pedrona é boladora, mano Aqui você aqui, seu trouxa Você é muito trouxa Eu odeio esse cara Que recarrega life Nossa A gordona é sinistro, cara Nossa A gordona é sinistro, mano Você é louco Vamos lá, galera Ainda falta Ainda congela Inimigos Ainda falta Beleza Tá quase acabando Eu vou usar muito Essa magia de congelar Muito, muito Usar ela o tempo todo O tempo todo O cuspidor Completou o treinamento Beleza Agora a gente vai Na melhorias Vamos aqui Comprar o nosso Estego Não, não, não Estego Quero comprar O estego Melhorei Não, já tinha ele Não, tinha que comprar, né Ou a gente já tinha ele E era só A gente tá só fazendo Melhoria Acho que a gente já tinha ele Estranho Acho que a gente só não tem Quem pode comprar Com o diamante, né Vamos aproveitar Vamos ver se dá pra fazer Mais uma melhoria aqui Não, cara Só tô clicando Só Para de ficar Entrando na tela 1200 No rambo Vamos lá Melhorar o rambo também É isso aí Sai Pra Pra pular isso aqui 50 50 mil É Segundos Vamos esperar Dar esses 50 segundos Que eu quero usar o estegão Na próxima Olha galera Esse aqui é um combate Eu acho, hein É uma treta aqui Vamos ver Estegão fica lá no fundo Jogando pedra Então a gente joga o rex No meio Um monte de cuspidor E lá atrás o estego Vamos fazer isso E aí Quando precisar Vem o cabeça Cabeçudo Pra Dar a cabeçada De todo mundo Aê Só falta o estegão Estegão já foi? 19 segundos Tá acabando Tá acabando já Aí galera Estegão Estegão na área Ué Cadê? Vamos ver Libere mais fases 23 horas Abre em 23 horas Tá fechada essa porcaria Essa fase Ah Cara Ah não Eu quero liberar o estego Eu quero jogar com o estego Não quero nem saber Vamos fazer o seguinte A gente tira o raptor E põe o estego A gente tem que chamar o rex É mas é ruim Vai demorar pra caramba A gente vai ter que segurar Todo mundo com pedra Até fazer 18 E chamar o t-rex É Vai ser difícil Vamos tentar Vamos tentar A gente já passou mesmo Isso aqui Vamos tentar Segurar todo mundo Até chamar o t-rex O t-rex vem de linha de frente A gente joga os cuspidores atrás E depois manda o estego Lá atrás Vamos lá Vamos ver se a gente consegue 16 Bora Bora Isso Já dá o upgrade Já começa a soltar a bola Dos caras Aqui Isso Vamos lá Vamos lá 9 10 Falta pouco Beleza 16 Venha Já vai vir o estegão Vou jogar aqui O estegão não O O rex E aí começa a jogar cuspidor Explodiu Não pegou quase ninguém Mas tá bom O rex vai vir Detonando geral Esse bicho aí é zica Detona ele rex Detona ele rex Congelei Mais cuspidor Pelo menos uns 4 Boa Limpamos Mais cuspidor Cospe 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 Demora demais O cuspidor Tem que dar um upgrade De velocidade nele Meu deus Ele demora muito Estegão A gente pediu o estegão Lá atrás Lá Pedra 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 Mais cuspidor Vamos lá Vai rex Bora rex Bora Congele esse cara Pronto Ah Nem acerto Ok Isso Isso Cadê o estego Nossa Tá vindo aqui Com os cuspidor Hahaha Pedrada Pedrada Ganhei uma conquista Ali ainda Isso Cuspidor Pra caramba Vamos detonar Isso aqui Porque a gente vai precisar De um rex Daqui a pouco Daqui a pouco Vai precisar De um rex Vai 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 Cuspidor Cuspidor Isso Pedrada 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 Isso A gordona A gordona A gordona Galera A gordona A gordona Nossa senhora Ela vai matar tudo Joga bomba, joga bomba, joga bomba Congela tudo, faz tudo Nossa senhora Meu Deus do céu Ela vai destruir tudo Vem Rex, só você mesmo Pra salvar Nossa senhora Tô jogando pedrada nela Muito forte Caraca maluco Nossa senhora Cadê o cabeçudo Eu puxei um cabeçudo, vou puxar outro Vou puxar outro Vamos limpar Caraca maluco, ela é muito forte Aê Nossa Porque é os caras de fogo depois Ai Rex Esse bicho aí mata qualquer coisa Aê, passamos Deu pra testar o espelho, ele é bom Se tiver um tanque na frente dele Ele é muito bom, ele fica jogando pedra lá no fundo Muito bom Certo galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Certo A gente liberou esse Tegossauro Se vocês gostaram, não se esqueça do trato Enche o vídeo de like Bora lascar like Daí eu vou ter que esperar aqui Abrir as telas aqui Enfim Não sei se mais gente tá jogando Se tiver jogando Agora não tem como Como voltar Se tiver jogando Eu vou pedir pra vocês aqui Pra gente liberar as telas Chamar vocês aqui pra jogar Pra ajudar eu a liberar as falas Certo galera Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Bora lascar o like Compartilhar e se inscrever Galera Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Um grande abraço Valeu Tchau